Um dos pontos mais afetados foi a Avenida Itaquera, na Zona Leste, que ficou completamente bloqueada pela água. A região do M Boimirim, na Zona Sul, também foi bastante afetada e o rodízio de veículos chegou a ser suspenso em toda a cidade. Ali perto, uma escola no Jardim Capelinha ficou totalmente alagada. Já na UBS Parque Jardim Santo Antônio, os pacientes precisaram aguardar atendimento em meio à água. No estádio do Morumbi, a arquibancada virou uma piscina, enquanto os fãs do grupo Coldplay aguardavam o início do show. A cidade ficou em estado de atenção para alagamentos durante toda a tarde. A chuva só deu trégua no início da noite.